Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim da nossa série Confinados, um planeta em quarentena. Durante seis dias, nós estivemos aqui refletindo, meditando um pouco sobre a Palavra de Deus, tentando entender por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, por que existe mal no universo, se Deus é bom e todo poderoso. Entendemos um pouco sobre o plano de redenção que Deus estabeleceu, o plano de resgate daqueles que estão confinados neste planeta chamado Terra, a ovelha desgarrada que infelizmente caiu no pecado e por isso está em quarentena ainda. Entendemos também que essa quarentena tem dias contados e, graças a Deus, estão chegando ao fim. Graças a Deus, a promessa da volta de Jesus permeia toda a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e encontramos ali declarações muito claras e positivas a respeito da segunda vinda de Cristo, o advento de Jesus, o segundo advento. Essa, então, é a nossa grande esperança. Nós recebemos de Deus orientações aqui na Bíblia que podem ser tidas como um antiviral perfeito, regras para a vida moral, para a vida social, para a nossa vida no que diz respeito à saúde física também, mental, emocional, enfim. Se nós seguirmos o Manual da Vida, a Bíblia Sagrada, podemos ter condições de atravessar esse túnel escuro chamado Terra, vida na Terra, história da humanidade e, finalmente, encontrar Jesus de braços abertos em sua segunda vinda. Nós entendemos que a Bíblia é uma lâmpada para nossos pés, é uma bússola capaz de nos orientar nesse mundo confuso, nesse mundo de pecado, nesse mundo de confusão. É bom lembrar das palavras de Davi no Salmo 23, quando ele diz assim, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus não nos prometeu livrar de todos os vales de sombra da morte. Deus não prometeu que nos livraria de todas as dificuldades, lutas pelas quais passamos aqui neste mundo, mas ele prometeu, sim, estar do nosso lado ao enfrentarmos essas lutas, dificuldades, ao enfrentarmos essa vida tão difícil, tão complicada. Estamos num tempo de isolamento social por causa do coronavírus. Aqui, onde eu moro, no interior de São Paulo, em Tatuí, interior de São Paulo, como eu disse, minha família e eu estamos em casa, cumprindo as determinações das autoridades de saúde, do governo, enfim. Estamos buscando a Deus, estamos orando, estamos assim entendendo que Deus está nos concedendo um tempo de preparo, um tempo de maior consagração. Queremos aproveitar esse momento histórico, inigualável, para que possamos entender também qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Espero que você também esteja fazendo isso. Aproveite esse momento, que talvez possa ser aí uma amostra do que vem pela frente, pode ser uma espécie de laboratório, estamos vendo tantas coisas acontecer, liberdades individuais sendo perdidas, a mão do Estado pesando sobre decisões que afetam a vida das pessoas, pessoas preocupadas com o futuro, essas doenças mesmo, essa própria Covid-19, é uma evidência também de que as profecias estão se cumprindo. Jesus em Mateus 24, Lucas 21 e outros vários textos, fala que de fato haveria mais terremotos, terremotos em vários lugares, haveria fome, haveria guerras, doenças, epidemias, enfim, todas essas coisas são como um indício de que a vinda de Cristo se aproxima. E nós temos que estar preparados para esse grande evento. O tema de hoje, o fim da pandemia. Sim, porque precisamos entender que a pandemia chamada pecado, que afeta o nosso mundo há milênios, tem data de validade marcada, tem prazo de validade estabelecido. E em breve nós nos livraremos desse grande mal chamado pecado e viveremos para sempre com o nosso Deus, num mundo onde haverá justiça, paz, não mais morte, não mais dor. Esse é o tema de hoje. Bem, eu quero também te convidar, antes de avançar aqui no nosso tema, a se inscrever aqui no meu canal de Chelson Borges aqui no YouTube, acionar o sininho também aí na sua página para que você possa receber os avisos de novas postagens de vídeos. Eu atualizo semanalmente esse canal, espero que você seja um visitador assíduo aqui dos meus conteúdos e que ele seja uma bênção em sua vida, tá bem? Eu gosto de, quando vou viajar para outros países, outros estados, outros lugares, sempre trazer um pequeno souvenir, alguma lembrança que me faça lembrar, recordar das pessoas que eu conheci, dos lugares por onde eu passei, das oportunidades missionárias e evangelísticas que Deus me permitiu desenvolver nesses lugares. Numa dessas viagens em que eu fiz uma semana de pregações sobre criacionismo, eu encontrei essa pequena estátua aqui numa loja de souvenirs, de lembrancinhas, e no momento que eu vi esse leão com esse cordeiro, com essa ovelhinha, eu pensei, eu preciso levar isso para a minha casa. A mochila já estava cheia, as bolsas também, mas eu tinha que achar um espacinho ali para trazer essa recordação dessa viagem, e mais do que isso, ao colocá-la em cima do piano aqui da nossa sala, da nossa casa, toda vez que eu passo por ali, de manhã, à noite, em outros momentos, eu olho para essa escultura, essa pequena escultura, eu me lembro do que perdemos e penso também no que ganharemos, como a vida deveria ter sido e como voltará a ser, porque quando estudamos a Bíblia, Gênesis capítulo 1 especificamente, e outros textos também que nos dão vislumbres do Éden perdido, nós percebemos que havia harmonia, o casal vivia em harmonia, Adão e Eva, Deus os criou homem e mulher para viver em companhia, para um ser parceiro do outro, essa relação infelizmente foi afetada, vemos que o casamento foi uma instituição estabelecida por Deus, quando uniu o primeiro par, um homem e uma mulher, numa relação hétero monogâmica de fidelidade, eles se completariam e seriam felizes assim, e nós vemos que ao longo da história, o casamento vem sendo destruído pelo inimigo de Deus, ele sabe que quando ele ataca os casamentos, as famílias, ele consegue assim também afetar toda a sociedade, ele destrói as vidas, as pessoas, os seres humanos, por quem Deus morreu, por quem Deus Jesus deu a vida, na verdade são duas instituições que vêm lá do Éden e nos alcançam aqui no século 21, a família e o sábado, se você ler com atenção os capítulos 1 e 2 de Gênesis, você percebe que Deus estabeleceu a família para ser uma bênção, e estabeleceu também o mandamento do sábado para ser igualmente uma bênção para a humanidade, infelizmente essas duas instituições edênicas vêm sendo grandemente atacadas ao longo da história, e nós precisamos como cristãos restaurar essas verdades diante do mundo, devemos mostrar às pessoas que o casamento abençoado por Deus realmente é uma bênção, realmente é um sal na terra tão carente de sabor, realmente é uma bênção, é um pedacinho do céu aqui na terra, que nossos lares sejam exatamente isso, e deles possam irradiar, possam irradiar luz para as comunidades, para os lugares onde vivemos, para que as pessoas percebam realmente que isso é uma bênção, e aguardarmos o sábado, cada semana, possamos manifestar às pessoas que nós queremos um Deus criador todo poderoso, naquele que fez os céus e a terra, e estabeleceu esse dia como um mandamento, está lá, na lei de Deus, já estudamos, é o quarto mandamento presente lá em Êxodo capítulo 20, essa instituição edênica nos remete, nos relembra, de que Deus é o nosso Criador todo poderoso, e essa pequena estátua aqui, que está aqui na minha casa, ela me faz pensar sim, naquilo que perdemos, naquela existência, em que não só o casal vivia bem, mas também os seres humanos viviam em harmonia com os animais, os próprios animais viviam em harmonia uns com os outros, não havia predação, ninguém pensava num ser vivo como um alimento, nos alimentávamos apenas de plantas, sementes, frutas, e jamais a dieta carne seria opção naquele mundo, porque a morte não existia, então essa era a condição, ovelhas e leões comendo pasto, pastando juntos, e nós lemos também na Bíblia que após a volta de Cristo, quando Deus recriar este planeta, essa será novamente a condição do mundo, da nova terra, note que nas bem-aventuranças é dito que os mansos herdarão a terra, que terra? esta aqui, destruída, cheia de contaminação e pecado? Não, a terra recriada, e sobre isso, nós podemos ler, por exemplo, em 2 Pedro 3, versos 9 a 13, convido você a acompanhar a leitura comigo, se você tiver uma Bíblia aí perto de você, seria bom também que você a abrisse, e lesse juntamente comigo, Pedro, 2 Carta de Pedro, capítulo 3, versos 9 a 13, veja que promessa maravilhosa aqui, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo, ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, primeiro ponto aqui que a gente pode destacar, Deus espera que você aceite a salvação, Deus espera talvez que apenas você aceite esse plano redentivo, para que ele possa voltar logo, aceite a Jesus como seu salvador, aceite o plano de Deus aqui na Bíblia como algo para a sua vida mesmo, e assim, você de alguma forma estará contribuindo também para o retorno de Jesus, o breve retorno de Jesus, ele é paciente, ele não quer que ninguém pereça, Deus vai destruir o pecado, não queria destruir os pecadores, infelizmente alguns vão se agarrar tão intimamente ao pecado e desprezar Deus, que lamentavelmente terão a mesma sorte, o mesmo destino de Satanás, seus anjos e do pecado, da morte, Deus jamais pensou em destruir pessoas, tirar a vida de pessoas, mas infelizmente alguns ousarão mal o livre-arbítrio, a sua capacidade de escolha, e escolherão, como eu disse, o destino que deveria ser apenas de Satanás e seus anjos, então faça a boa escolha, a escolha sábia, opte pelo plano de salvação de Jesus, aceite Jesus como seu salvador, por favor. Virá, porém, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estreptoso estrondo, e os elementos se disfarão abrazados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se desfarão, se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Como é bom saber que, destruído este planeta, queimadas as obras do pecado, não mais haverá lembrança dessas coisas, Deus, então, mil anos após a sua vinda, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa entender melhor essa questão do milênio bíblico, são informações bem interessantes, não dá tempo de abordar neste vídeo, mas eu vou deixar aqui, então, material complementar para você. Passados esses mil anos, haverá a terceira vinda de Cristo a este planeta, a nova Jerusalém desce aqui, e então, este mundo que vai ser recriado por Deus, esse fogo destruidor vai, na verdade, destruir, a superfície da terra vai reconfigurar o planeta, e Deus vai recriá-lo. Note, que se eu não posso, se eu não consigo crer que Deus criou o mundo em seis dias de vinte e quatro horas lá no princípio, eu também não vou ter fé para aceitar que Ele vai recriar este planeta mais uma vez aí quando da terceira vinda de Cristo e destruição do pecado. Se eu creio que Deus é o Criador do Universo, eu também tenho fé para acreditar que Ele pode recriar este mundo, pode devolver para nós o Éden perdido. Então, você percebe que a nossa crença naquilo que diz respeito às origens está também relacionada com aquilo que diz respeito ao nosso destino, à nossa esperança final. Então, relativizar a Bíblia é colocar por terra a grande esperança cristã pela qual Jesus morreu, para que pudéssemos realmente ter acesso a essa vida. Apocalipse 21, versos 1 a 5, também fala dessa nossa grande esperança. É um texto muito confortador. veja só o que diz aqui o apóstolo João em Apocalipse 21, de 1 a 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O mar que estava ali separando João de seus queridos, seus amados, naquele novo mundo que ele estava tendo ali uma visão, respeito do qual ele estava tendo uma visão, ele não mais via aquele mar de separação. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada ou enfeitada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo, eis a casa de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu gosto muito desse texto. É como se Deus afastasse a cortina escura que cobre este mundo e apontasse nossos olhos para a luz que vem da nova terra, da nova Jerusalém e dissesse, filhos, aquele é o fim da história. Não olhem tanto para o desenrolar dela que é triste, tenebroso. Olhem para o fim, para a conclusão da história. Eu estou lá esperando por vocês. Note que aqui, João diz assim, Deus mesmo, eu gosto dessa ênfase que João dá aqui no texto, ao dizer que Deus estará conosco. Se há uma coisa maravilhosa que nos aguarda na nova terra, na vida restaurada, quando estivermos do outro lado da eternidade, é a promessa certa de que nós veremos o nosso Criador face a face. Apocalipse 22 diz a mesma coisa, que nós veremos o rosto do nosso Deus, como será bom conhecer nosso Criador pessoalmente. Aí não mais limitados por este corpo pecaminoso, lá em 1 Coríntios capítulo 15 há uma explicação sobre isso, muito clara de Paulo, não mais neste corpo mortal, corruptível, mas então revestidos da incorruptibilidade, da imortalidade, com nossos corpos gloriosos, perfeitos, poderemos sim contemplar nosso Deus, nosso Criador, na glória dele. será algo muito maravilhoso, indescritível, na verdade. Um outro texto bonito que fala sobre essa questão da nova terra, da vida que nos aguarda, é Isaías capítulo 65, já na conclusão do livro do profeta Isaías, Isaías 65, versos 17 e 25, dizem assim, Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E o verso 25 diz o seguinte, O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano nenhum no meu santo monte, diz o Senhor. E o capítulo 66, versos 22 e 23, trazem o seguinte, Porque como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova e de um sábado ao outro virá toda a carne, toda a pessoa a adorar perante mim, diz o Senhor. Aqui é anunciada, são anunciadas duas reuniões, dois tipos de reunião. Uma delas, mensal, de uma lua nova a outra, e outra semanal. No sábado, nós compareceremos diante do nosso Deus para ouvir, quem sabe, um sermão maravilhoso proferido pelo próprio Deus, por Jesus Cristo. Haverá uma reunião, sim, semanal, como devemos também nos reunir aqui semanalmente para adorar nosso Deus. O sábado, portanto, vem do Éden e vai para a eternidade. Ele nunca foi abolido, cancelado em qualquer parte das Escrituras. Você pode ler de capa a capa e verá que esse mandamento permanece. Esse mandamento aponta para o nosso Deus Criador Todo-Poderoso. Repito, ele vem do Éden e vai para o Éden restaurado. Ele veio da eternidade e continuará para sempre, por toda a eternidade. O leão pastará com o cordeiro. Essas serão as condições do lar edênico. Tem um pensamento que foi dito pelo, uma frase que foi dita pelo inventor dos foguetes que levaram o ser humano à lua. Werner von Braun, ele disse, pertencemos ao lugar aonde queremos ir. Você se sente mais deste mundo ou do mundo que está por vir? Você se sente mais cidadão da Terra ou cidadão do Reino Eterno? Embaixador deste Reino. Eu prefiro me sentir como embaixador do Reino Eterno, como cidadão do Reino Eterno, Reino por vir. Eu estou aqui neste mundo apenas de passagem. Estou aqui neste mundo que tem seus dias contados, porque Deus não pode esperar mais tempo ao contemplar tanta tristeza, tanta mazela, tantas lutas, dificuldades e sofrimentos neste mundo. Ele quer muito que venha logo o dia em que ele vai enxugar as lágrimas no nosso rosto, nossos olhos, que ele vai nos abraçar e dizer, filho, acabou. Você está seguro agora. Aqui neste mundo que eu trago para vocês de presente, não mais haverá morte, dor, sofrimento, qualquer tipo de coisa ruim que caracterizou aquele outro mundo. Vocês não se lembrarão mais das coisas tristes pelas quais passaram naquele mundo. aqui vocês poderão conviver comigo, com os seus amados, queridos, parentes. Será que vamos reconhecer as pessoas que nós conhecemos aqui? Claro, Jesus quando ressuscitou foi reconhecido por seus discípulos e ele diz que ele é as primícias, ele como que mostrou o caminho dizendo vocês também vão ressuscitar um dia, assim como eu ressurgi dos mortos, eu vou trazer vocês de volta à vida e nós poderemos sim ali reconhecer nosso querido avô que faleceu, nosso irmão, a nossa mãe, nossa avó, aquelas pessoas que amamos e morreram em Cristo, nós teremos de volta para nunca mais nos separarmos. Lá na eternidade, tempo e espaço não mais serão um problema para os redimidos. Nós estaremos para sempre seguros no mundo de justiça. Se tem um livro que eu gosto muito é este aqui. É o clássico livro Grande Conflito de Ellen White, um livro muito necessário para os nossos dias. Ele é publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Você pode entrar no site e ter acesso a este livro, cpb.com.br. É um livro necessário porque ele descreve a história do cristianismo, descreve como começou o mal no universo e, mais importante, seus últimos capítulos falam de tudo o que está acontecendo exatamente neste nosso tempo. É importantíssimo que você leia este livro, compare-o com a Bíblia, porque ele é todo embasado na Bíblia, para compreender realmente o momento que nós estamos vivendo. E eu quero encerrar esta mensagem e esta série quarentena, confinados, o mundo em quarentena, lendo aqui para você alguns dos últimos parágrafos do último capítulo deste livro maravilhoso chamado O Grande Conflito. Diz assim, Todos os tesouros do universo serão descortinados para os remidos de Deus. Sem a limitação da mortalidade, voarão incansavelmente para mundos distantes. Os filhos da Terra entrarão na alegria e sabedoria dos seres não caídos e compartilharão dos tesouros de conhecimento que estes, os seres não caídos, adquiriram ao longo das eras sem fim, com a visão livre de impedimentos, contemplarão a glória da criação, sóis, estrelas e sistemas, todos em sua ordem designada, circulando o trono de Deus. Antes de prosseguir na leitura, você deve ter percebido que o título aqui é Os Resgatados, e não o Grande Conflito, mas é o mesmo livro. Essa é uma versão nova, uma capa nova e um texto atualizado para a linguagem mais contemporânea. Então, vale a pena ler isso aqui, sim, mas é o mesmo livro, O Grande Conflito, ok? Prosseguindo aqui, à medida que os anos da eternidade passarem, mais revelações gloriosas serão feitas em relação a Deus e a Cristo. Quanto mais aprendermos sobre Deus, mais admiraremos seu caráter. Quando Jesus abrir para os remidos as riquezas da redenção e as conquistas extraordinárias obtidas pelo grande conflito com Satanás, o coração dos salvos se alegrará com devoção e miríades de miríades de vozes vão se unir em um poderoso coro de louvor. Eu quero muito fazer parte desse coral, estar ali para louvar o meu Criador, porque ele me criou, me redimiu e me deu entrada na vida eterna. E o último parágrafo desse livro, que é um clássico, que vem emocionando gerações desde o século XIX, quando foi publicado esse livro, diz assim, o grande conflito terminou, pecado e pecadores já não existem, o universo inteiro está purificado, o único pulso de harmonia e júbilo ecoa pela vasta criação, daquele que criou todas as coisas, fluem luz, vida e felicidade através do espaço ilimitado, desde o menor dos átomos até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas em sua beleza imaculada e alegria perfeita declaram que Deus é amor. Louvado seja Deus por essa promessa, louvado seja Deus porque ele fez de tudo para que nós possamos um dia estar neste mundo recriado para viver para sempre num mundo de paz, justiça, eterno. Que você faça planos de estar lá também. Repito, as passagens para essa viagem maravilhosa já foram compradas pelo sangue de Cristo. os dias de quarentena estão terminando eu creio nisso e nós precisamos estar preparados para encontrar o nosso Senhor quando ele vier nas nuvens dos céus a grande promessa da Bíblia a segunda vinda de Cristo. Como está você nesse momento? Como está a sua vida com Deus nesse momento? O que você precisa ainda fazer? Deixar? Abandonar? Que passo você precisa dar para aceitar Jesus como seu Salvador e estar preparado para esse grande momento e para viver a vida real porque este mundo agora é um pesadelo na verdade nós temos que acordar esse pesadelo a vida real é aquela que nos aguarda é aquela que nunca deveria ter deixado de ser o Éden o Éden perdido será o Éden restaurado a árvore da vida perdida nós teremos de volta no Éden restaurado seremos imortais para viver para sempre um eterno uma eterna condição de felicidade prepare-se para esse grande dia o nosso mestre vem para nos tirar dessa quarentena e nos resgatar vamos orar? bondoso Deus obrigado porque a tua palavra é tão maravilhosa obrigado pelas promessas que fazem arder o nosso coração e pela certeza de que temos de que tu nunca mentes e que tu prometeste voltar e vai nos tirar desse mundo de pecado de miséria e de sofrimento obrigado Senhor porque na tua palavra encontramos a promessa de que tu vais recriar este mundo e de que ele será para nós o paraíso restaurado vamos rever queridos que morreram crendo em ti vamos rever vamos conhecer os profetas os patriarcas os discípulos e mais importante do que tudo nós vamos conhecer-te pessoalmente vamos ver o teu rosto vamos receber um abraço apertado do nosso criador muito obrigado Senhor porque nos criaste e nos salvaste e nos desse essa esperança e essa certeza dá-nos ao Pai a tua paz abençoa este amigo essa amiga que está me acompanhando neste momento assistindo a este vídeo que o teu poder o teu santo espírito toque profundamente a vida a mente o coração dessa pessoa e ela entenda realmente o passo importante que tem que dar essas bênçãos nós te pedimos Senhor agradecidos em nome de Jesus amém meu querido minha querida muito obrigado por ter acompanhado essa série até aqui repito o convite fica feito meu canal está aí à disposição vários vídeos sobre vários assuntos Michelson Borges canal aí no YouTube espero que você seja sempre um visitante constante aqui no meu canal tá bem grande abraço que Deus abençoe a você sua família lhe concedendo muita paz no coração e muita saúde para enfrentar esse mundo ainda que temos aí pela frente essa história que temos pela frente essa pouca história que resta até a volta de Jesus e aí e aí Obrigado.